O Invicto ganhou um jogo e empatou cinco, então de todas as equipes que vão participar da Libertadores, ele é o único Invicto, além, claro, do River Plate e do Pueblo, mas eles são estreantes, então o Cobrasal entra com esses números a favor. Bom, agora chegamos ao momento decisivo, em que vamos completar os grupos, os oito grupos de quatro da Copa Libertadores em 2016.